A Tuponímia A Tuponímia estuda os nomes próprios dos lugares, a sua origem e a sua evolução. Através da Tuponímia podemos obter informações preciosas sobre a história, recursos geológicos e fenómenos naturais de uma dada localidade. A propósito do nosso programa de hoje, apresentar uma visão da Tuponímia do Arquipélago da Madeira, dando um contributo explicativo do porquê da atribuição de muitos nomes às terras, aos cursos de água e às formas de relevo. De acordo com o historiador Nelson Veríssimo, os Tuponímios madeirenses estão ligados à história e à geografia do arquipélago, onde os descobridores e os povoadores empregaram vocábulos para designar coisas e lugares. Assim, desses vocábulos, convertidos em nomes próprios em cinco séculos e meio da história das ilhas, conservaram-se alguns quase inalteráveis, até aos dias de hoje. Os nomes atribuídos às várias ilhas do arquipélago revelam bem essa realidade, sendo anteriores ao povoamento português, se tivermos em conta a carta de Pineli de 1384. O nome do arquipélago era já a denominação conhecida dos mariantes que fizeram várias representações cartográficas, testemunhando o conhecimento miltero-cientista do arquipélago madeirense. O nome da Ira da Madeira derivou da sua densa e luxuriante vegetação, sendo anterior ao seu povoamento pelos portugueses, iniciado na década de 20 do século XV. A preservação da sua floresta Laura e Silva ao longo de milhões de anos, composta maioritariamente por árvores da família das Laurácias, como o Loureiro, o Vinhático, o Tilo e o Barbuzano, valeu-lhe em 1999 a atribuição pela Unesco do Galardão de Património da Humanidade e em 2010 foi vencedora do concurso 7 Maravilhas Naturais de Portugal na categoria de Florestas e Matas. O nome da ilha do Porto Santo está relacionado com a lenda de São Brandão, segundo a opinião de muitos historiadores. No entanto, na maioria dos manuais de história consultados e da informação disponível na Invernete, a origem deste nome deve-se ao facto de os navegadores e descobridores oficiais, João Gonçalves Jarco e Tristão Vais Teixeira, em 1418, se terem salvado de uma violenta tempestade quando iam a caminho da costa africana e também por terem encontrado nesta ilha um abrigo seguro. O nome das ilhas desertas, segundo Galopim Carvalho e Manuel Brandão, no livro Geologia do Arquipélago da Madeira, aparece ter origem na designação inglesa deserters, significando desertoras em alusão à imagem de que estas ilhas se teriam afastado da ilha da Madeira. De facto, o Ilha do Chão está afastado 19,5 km da ponta de São Lourenço e se o nível do mar baixasse 100 metros, ficaria apenas a cerca de 4,5 km, evidenciando que estas ilhas aparentemente separadas da Madeira fazem na realidade parte do mesmo edifício vulcânico do qual a Madeira constitui a parte imersa mais importante. Segundo o historiador Nelson Viríssimo, a designação deserta já era referida no Atlas Médicens de 1370 e que numa carta anónima da British Library aparece-se com a designação de Canária. O nome das ilhas selvagens encontra-se referido na carta catalã de Abraão Cresques, de 1375. Possivelmente, este nome deve-se ao facto de serem ilhas desabitadas, nas quais a natureza se encontra intacta e virgem. Foram declaradas, em 1971, Reserva Natural Integral da World Wide Funds for Nature, devido à importância da sua biodiversidade e ao número significativo de espécies endémicas. A partir dos topónimos das zonas urbanas e rurais, vamos tentar compreender como os nossos antepassados caracterizaram determinados fenómenos naturais, catástrofes, cursos de água, formas do relevo e materiais geológicos que marcaram a história do arquipélago da Madeira. Acomecemos pela hidronímia, que compreende os topónimos que se referem aos cursos e linhas de água. Ribeira, tem-te não caias. É um topónimo que tem um valor expressivo de singular beleza e profundo significado. Tem-te não caias. Foi, provavelmente, a expressão utilizada pelas gentes do Porta Cruz, alertando os caminhantes para os perigos que corriam na travessia da Ribeira e das varedas que a ladeiam. Atualmente, a observação do meio envolvente à Ribeira leva-nos a pensar que no passado, atravessar o curso de água, sobretudo quando o caudal era grande, exigia equilíbrio e coragem. A origem do nome Ribeira Brava está intimamente ligada à fúria da Ribeira que, pela informação histórica, tem provocado grandes estragos ao longo dos seus oito quilómetros de extensão. Em crónica, Jerónimo Dias Leite refere. E puseram muitos dias no caminho até chegarem daí a Três Léguas a uma furiosa ribeira, na praia da qual estava aguardando o capitã que em terra desembarcara e tinha aí traçado uma povoação a que deu o nome Ribeira Brava pela que corria neste lugar. O último episódio de estragos de Grande Monta ocorreu no passado dia 20 de Fevereiro de 2010 e perdurará na memória da sua população. Aqui, no adro da Igreja Matriz, toda a zona ficou completamente unundada. A água atingiu 1,70 m de altura. Em comeada, nome que deriva seguramente da palavra comeada, isto é, linha que contém os pontos de cota máxima que fazem a divisão de águas entre duas bacias. No caso vertente, a linha de comeada ou engomeada separa a bacia hidrográfica de São Vicente, virada a norte, da bacia hidrográfica da Serra de Água, virada a sul. Mitchell Thoma considera que num futuro geologicamente próximo, a cerca de 8 mil a 10 mil anos, é provável que ocorram modificações importantes no sistema de drenagem, passando os dois sistemas, norte e sul, a estarem ligados. Chama-se Ribeira Grande de Santo António por apresentar no seu curso superior uma secção muito larga e vários afluentes. Esta ribeira, na sequência de copiosa precipitação, apresenta uma grande capacidade de transporte de material sólido, muito em suspensão, havendo vários resistos de galgamento das margens naturais e artificiais ao longo do seu curso. Chama-se Ribeira Funda. Ao observarmos, percebemos porquê. Trata-se de uma linha d'água inserida num val muito apertado, em forma de V, profundo e estreito. O nome Ribeira da Janela deve-se ao facto de o ilhão situado em frente à sua foz, na parte superior, ter uma abertura natural que, ao longe e numa determinada perspetiva, faz lembrar uma janela. A Ribeira da Laje e o Chão da Ribeira devem no seu nome ao facto da Ribeira situada na freguesia do Seixal correr sobre uma antiga escoada lávica de atitude plana que apresente disfunção planar ou em lajes. Toda esta mancha verde localizada atrás de mim insere-se no val e ribeira da Fontinha. O seu nome deve-se às várias nascentes e fontes de água natural aqui existentes. A água subterrânea brota à superfície através de fracturas existentes nos filões de rocha basáltica, dando origem a várias nascentes. Neste val, desde o início do século XX até aos finais dos anos 80, funcionaram três captações de água de nascente minero-medicinal. Fontinha 1, Fontinha 2 ou Nora Nova e lombas que abasteciam a antiga fábrica das águas do Porto Santo. A Serra de Água é um topónimo comum na ilha da Madeira. No caso da freguesia da Serra de Água pertencente ao Conselho da Ribeira Brava, a tudo indica, segundo o elucidário madeirense, a que o nome derivou do facto de, por um lado, existir no local uma densa e luxuriante vegetação revestindo as encostas da serra e, por outro, esta ser atravessada por uma ribeira caudalosa em cujas margens foram montadas máquinas ou engenhos de serração à água para corte de madeira. Segundo Gaspar Frutuoso, na sua publicação Saudades da Terra, na primeira exploração que João Gonçalves Jarco fez ao longo da costa e tendo alguns dos seus companheiros desembarcados na foz desta ribeira, estes iam sendo arrastados pela violência do caudal e da corrente. O capitão prontamente os acudiu, socorrendo-os e colocando-os livres de perigo. Deste acontecimento resultou o nome Ribeira dos Secorridos. Uma experiência difícil ditou o nome da Ribeira dos Secorridos. Aqui no Ribeiro Seco, o seu nome deriva do facto deste curso de água ser intermitente ou sazonal. Na época das chuvas, tem caudal e durante o período de estiagem fica sem fluxo, seco, restando por vezes algumas poças, voltando a ter água novamente no seu curso na época das chuvas. Este topónimo tem o mesmo significado quando é designado de Ribeira Seca, como acontece no Val do Machico. O elevado número de salgueiros plantados ao longo das suas margens e leito e o facto da água captada nos poços, noras e nascentes das áreas envolventes possuir um sabor salobro deu a este, no Porto Santo, o nome de Ribeiro Salgado. Existem linhas de água que ao longo do tempo têm recebido diferentes nomes pela população, motivada pelas suas funções e ocorrência de alguns fenómenos naturais. Como exemplo, temos esta linha de água canalizada que já foi chamada de Ribeiro dos Pretos, Ribeiro da Quinta, Ribeiro da Fonte e atualmente é conhecido por Ribeiro das Varas devido ao transporte de vários tipos de materiais entre os quais se destacam as varas e troncos de árvores. Estamos na Rua da Praia. O seu nome deriva do facto de até o início do século passado esta zona corresponder a uma praia onde varavam os barcos. Atualmente, a Rua da Praia encontra-se a cerca de 30 metros da Avenida das Comunidades Madeirenses e a 200 metros do mar. Este facto demonstra bem as modificações que têm ocorrido na linha de costa da cidade do Fonchal entre a Foz da Ribeira de Santa Luzia e o Cais. A mudança mais significativa ocorreu após a aluvião do dia 20 de Fevereiro de 2010. A colocação de vários tipos de materiais pétreos e terrígenos provenientes das operações de limpeza e a remoção de carga sólida dos vários cursos de água deu origem inicialmente a um vazadouro e posteriormente a uma designada plataforma de aterro. O nome Rua das Fontes remonta ao século XV por nesta rua existirem as fontes de João Diniz onde a população vinha a abastecer-se de água. As fontes chamam-se João Diniz por este marinheiro de João Gonçalves Arco ter descoberto as nascentes aqui existentes. De acordo com a informação histórica reproduzida aqui neste placar a água também serviu para abastecer os navios que a portavam aqui na Baía do Funchal. A água de nascente brota através das fendas existentes no maciço rochoso. As fontes que estiveram cobertas durante vários anos pelos jardins exteriores do Palácio de São Lourenço foram postas a descoberto no mês de Março de 2010 após trabalhos de remoção de terras e de recuperação. Esta rua ladeada de edifícios teve no passado uma linha de água que a percorria. Desse passado resta apenas o seu nome Rua do Ribeirinho do Baixo. O Ribeirinho do Baixo é alimentado pelo Ribeiro do Val que nasce no terreiro da luta passa na zona das Mabosas e do Alto da Pena e no seu curso inferior atravessa as ruas João de Deus do Carmo e Vesconde do Anadia através de canalização que drena para a foz da Ribeira de João Gomes. O Ribeiro possui afluentes canalizados alguns dos quais correm a seu aberto e drenam as suas águas também para a Ribeira de João Gomes com saída em frente ao centro comercial Anadia Shopping. A diversidade dos topónimos atribuída aos cursos e linhas de água também pode ser encontrada na uronímia isto é os nomes referentes às formas do relevo e acidentes do solo. Comecemos pelo sítio da montanha. Este localizado na freguesia de São Gonçalo Conselho do Fonchal constitui um bom exemplo de um nome atribuído a uma forma de relevo. Esta montanha com 551 metros de altura representa um antigo aparelho vulcânico do tipo stromboleano onde ainda é possível identificar parte da sua cratera. Lombo, lombinho, lomba, lombada e lombadinha são designações frequentes no relevo da Ilha da Madeira. De acordo com a carta do Instituto Geográfico e Cadastral encontramos 35 referências nos conselhos da Ponta de Sol e da Calheta a estas formas de relevo. Popularmente significam faixas de terra saliente semelhante à parte carduda apegada à espinha dorsal de um animal. Do ponto de vista geomorfológico são faixas de terra que apresentam perfis convexos, geometria semicónica ou semicilíndrica e que estão limitadas entre linhas de água. Em função da área territorial ser maior ou menor e da forma da superfície topográfica ser mais ou menos ondulada resultam as designações lombo, lombinho, lomba, lombada ou lombadinha. São constituídas geralmente pela alternância de escoadas de lavas e de materiais piroclásticos. As lavas são predominantes apresentando-se pouco espessas e com fraca inclinação. Na vila de Ponta Delgada as lombadas são classificadas por níveis de hierarquização ou importância dispondo-se de nascente para poente em primeira, segunda e terceira lombada. Cabeço é uma pequena elevação arredondada que se destaca da paisagem envolvente. Pode corresponder a um antigo aparelho vulcânico muito erudido ou a um filhão que foi poupado pela erosão. Na Ilha da Madeira podemos encontrar vários locais com o nome de Cabeço como é o caso do Cabeço de São Gonçalo. Ao longo do tempo nas vertentes e no topo deste Cabeço foram edificadas diversas construções motivo para dizer que o homem foi escavando construindo e vivendo sobre um antigo vulcão. Contudo é o sector sudoeste da Ira do Porto Santo aquele que reúne o maior número de resistos toponímicos com o nome de Cabeço. Neste sector existem pelo menos sete cabeços de Bárbara Gomes das Capelinhas do Carvalho da Ponta do Dragual e do Zimbralinho. Ilha ao chão este nome exprime a forma aplanada tipo porta-aviões do Ilhéu que o estopo se desenvolve entre as cotas 98 e 70 metros. Trata-se do mais pequeno Ilhéu do conjunto das ilhas desertas com cerca de 1800 metros de comprimento e cerca de 600 metros de largura. Este Ilhéu é constituído por várias esquadas basálticas quase horizontais separadas por divas de materiais piroclásticos. Em frente ao Ilhéu ao chão localiza-se o prego do mar o farilhão um pequeno rochedo com 49 metros de altura. chão rechã chão e laje são superfícies de topografia aplanada situada geralmente entre terrenos de relevo acidentado. Os termos chã chão e laje são muito comuns nas freguesias do Seixal e de São Vicente e designam formações geológicas constituídas por esquadas basálticas com origem em erupções do tipo fissural. As lavas respectivas sendo muito fluídas puderam por isso escorrer ao longo dos vales e preencher zonas deprimidas. Como aconteceu aqui na Terra-xã na Vila de São Vicente a acumulação das sucessivas esquadas com vários metros de espessura originaram uma superfície plana. Do ponto de vista geológico é conhecida por rechalávica. Chão da Lagoa O nome deriva do facto de ocorrer uma ligeira depressão na superfície aplanada do terreno para onde convergem as águas pluviais dando origem a uma pequena lagoa. Achada e achadinha são designações com o mesmo significado geomorfológico e correspondem a regiões aplanadas no topo e ou na encosta de uma montanha. Em função da área ocupada ser maior ou menor recebem a designação de achada grande achada e achadinha. Refira-se aos exemplos da achada grande em São Jorge achadas de cruz achada do Teixeira do Marques e do Tio e as achadinhas do arco da Calheta e da Camacha. Podem ser formadas por vários tipos de materiais geológicos esquadas lávicas materiais piroclásticos depósitos de vertente e depósitos aluviodares entre outros. A achada do Furtado do Barrinho é um topónimo com triplo significado. A achada por esta zona se encontrar na encosta de uma montanha e ter uma superfície plana Furtado possivelmente o nome do seu antigo proprietário e Barrinho porque identifica muito bem o material geológico aqui existente barro, maçapês ou salão. Atualmente esta achada encontra-se integrada no percurso turístico geológico da Rota da Cal. Terra larga o nome atribuído a uma região ampla na encosta de uma montanha. Assinta-se como exemplo a terra larga localizada na encosta sul do Pico do Castelo na ilha do Porto Santo. Somos da opinião de que a designação Terra Grande comum em alguns locais da Ilha da Madeira como é o caso do sítio da Terra Grande na Serra d'Água tem o mesmo significado que Terra larga. é o nome atribuído a um terreno plano e alegadiço. Como exemplo temos o Pão da Serra. O saber popular está bem expresso no nome deste local que se chama Alagoas. Trata-se de um planalto com várias depressões naturais que na época das chuvas formavam várias lagoas. Daí a designação Alagoas. Neste local antes das obras de prolongamento do aeroporto nos finais dos anos 50 do século passado desaguavam três linhas de água. A água retida nas várias depressões naturais no sítio das Alagoas teve uma importância muito grande para a agropecuária e para o abastecimento doméstico da população que residia na Camacha. Esta depressão por diversas vezes ficou completamente alagada. Inclusive segundo relatos populares houve alguns animais que morreram por afogamento. Esta é a razão pela qual este local é conhecido por zona da Lagoa. O sítio da Lagoa fica compreendido entre o cordão do NAR e a estrada regional no extremo ocidental da Ira do Porto Santo. Na superfície do terreno encontramos essencialmente materiais coluvionares deslocados pelo efeito da água e da gravidade das encostas sobrancelhas. Os mórtulos ou covinhas devem o seu nome às excelentes condições microclimáticas para a agricultura em termos de temperatura e humidade. Evidenciam pequenas depressões naturais abrigadas do vento. A exploração de areia nas suas dunas fósseis ao longo do tempo para a construção civil e obras públicas apagou praticamente da memória dos portosantenses o resisto deste topónimo. A soprões como o nome indica neste local o vento sopra com muita frequência e velocidade é capaz de movimentar areia. As dunas fósseis existentes demonstram através das estruturas observáveis planar e entrecruzada os resistos da ação do vento no passado na ilha do Porto Santo. Rocha Alta Quando existem arribas com pendor quase vertical com dezenas ou centenas de metros de altura na ilha da Madeira são designadas de rocha alta e na ilha do Porto Santo de pedras altas. No caso do sítio da rocha alta localizada no Porto Novo as escoadas basálticas com disfunção colunar ou prismática e as escoadas compostas apresentam sinais de instabilidade marcadas pelas quedas de materiais. As zonas onde ocorrem queda de rocha e de solo são facilmente identificadas ao longo da arriba pelo facto de apresentarem zonas de tonalidade clara e acumulação de materiais na base. Piquinho é uma pequena inovação que se destaca da paisagem envolvente e que pode ser observado no Val de Machico e no Arco de São Jorge. No caso particular do Piquinho de Machico este corresponde a um dique basáltico que por ser mais resistente à erosão do que as formações piroclásticas envolventes foi posto a descoberto e realçado na topografia. Na Madeira o termo lido tem origem muito diferente daquele que é utilizado nas costas de Aveiro e do Algarve. No continente o lido resulta da acumulação de sedimentos que foram arrastados pelas correntes originando um conjunto de restingas e ilhotas separadas por braços de mar. No caso do Lido do Fonchal a sua formação foi devida ao avanço mar adentro da Escoada Lávica em águas pouco profundas alimentada pelo vulcão do Pico da Cruz. Com o passar do tempo a erosão provocada pelo mar nos materiais pétreos da Escoada deixou ficar várias reentrâncias costeiras ilhéus e retalhos de rocha que foram utilizados como elemento de ligação na construção das piscinas municipais. e do Solário. Barreirinha Este nome também atribuído ao complexo Balinhar aqui existente deve-se ao facto de existirem neste local vários retalhos de Escoadas Lávicas subaéreas a que entraram no mar. Na maré baixa pode observar-se a continuidade da Escoada em profundidade formando duas pequenas barreiras de proteção natural. Como vimos possuímos uma grande riqueza no nome das terras dos cursos de água e nas formas de relevo. No próximo programa daremos continuidade à temática das terras com nome abordando os topónimos com as designações tradicionais populares elitológicas e litológicas. Não perca! oi! 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 Legenda Adriana Zanotto